Hoje eu estive na Praça da Graça, ali no centro de Parnaíba, conversando com os parnaibanos e sabendo como que eles estão, né, em relação aos cuidados, às prevenções contra a hipertensão arterial. Vamos conferir no Fala-Polvo? O povo fala, o povo fala mesmo. O povo fala, e o povo fala mesmo. Sempre que eu faço umas físicas e tudo, pra poder manter minhas pressões normais. Você costuma fazer os seus exames anuais direitinho pra saber se a pressão tá ok? É, de vez em quando aparece lá, a pessoa aparece pra te fazer tirar a pressão, eu tiro, às vezes dá normal, às vezes ela dá mais alterada um pouquinho, devido às dificuldades da operação, cataterismo que eu já fiz também, sabe? Mas graças a Deus, no momento, não tô sentindo nada, tô normal, graças a Deus. Sou hipertensa, né, há 10 anos já, e tô com um problema renal crônico, e é só tá tomando medicamento, eu adquiri esse problema renal crônico por causa da pressão alta, todo tempo era alterando, abaixava e alterava de novo. E aí eu fui, procurei um médico, hoje nem carne eu não posso comer, porque eu tô, como é que se diz, eu tenho que tá fazendo exercício físico, né, caminhada, e também tem que tá tomando medicamento na hora certa, e tô com acompanhamento com a nefrologista. Não exagerar no sal, no óleo, fazer bastante exercício físico, e manter uma alimentação saudável, né? Eu não conheço esses riscos, porque realmente na minha família não existem esses casos, né? Graças a Deus! Por isso não tem nem como eu lhe falar quais são esses riscos. Mas e os cuidados em relação à sua saúde, alimentação, atividade física, você costuma fazer pra prevenir a doença? No caso, só em termos da alimentação, atividade física, não. Só caminhar mesmo dentro de casa, que é o que eu faço, né? Só isso e mais nada. Às vezes, né, a gente precisa tá se cuidando, tá indo ao médico de vez em quando, se prevenir um pouco, né? Literalmente é obrigatório fazer uns exames, pra gente poder saber o que se passa na saúde da gente. Eu mesmo não tenho esse hábito, né? De pressão alta. Eu já sempre vou no médico, aí eu meço a pressão, é tudo normal. Normalmente, entendeu? E eu peço que as pessoas tenham cuidado. Sempre eu vá no médico, meço a sua pressão, pra ver se tá aí... Porque, às vezes, a pessoa tá doente e não sabe se tá doente. Pra ver se não comer frituras, nem fazer caminhadas, não comer muita gordura, não doces. Tudo que corre o risco de aumentar a pressão. Comida salgada, tudo faz parte. E hoje a senhora já é diagnosticada, né, com a pressão alta. A senhora toma alguma medicação? Tomo. Mas a Tana, de 50, que a minha é alta.